Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Adopt Me e eu tô aqui com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo já vai deixando seu super like mafinho e se inscrevendo aqui no canal Isso aí pessoal, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, galera Isso aí gente, mas então bora lá pro vídeo Bora lá, que estamos aqui na nova atualização do Adopt Me, galera Finalmente atualizou Finalmente gente Atualizou os ovos do oceano Que muita gente queria, né E finalmente atualizou, gente Demorou até pra gente entrar aqui no mapa, galera Demorou muito Demorou E eu vou mostrar aqui alguns pets, gente Que eu ganhei aqui Vamos lá, vou pegar aqui o... qual que é o nome? O polvo, né Aí olha o polvo, gente E ele é neon, ó Ai que bonitinho ele fica neon, gente Ai eu achei ele muito fofinho, olha só Gente, o shark, ele é muito fofo Deixa eu ver, Ani Cadê ele? Aqui, ó O shark Nossa Ele precisa de um banho, tadinho Tadinho Vamos levar ele no mar, né Ah, meu jeito Gente, eu amei segurar ele Pera aí, Ani É o tubarão mais fofo, Ani Deixa eu dar banho nele rapidão Essa casa tem banheiro? Eu não sei se tem banheiro, Ani Eu sei, gente Calma, vamos ver aqui Acho que é aqui em cima, né Tá, vamos subir Ah, é aqui, ó Ah, deixa eu ver Ah, essa não Não, eu tô tomando banho Calma Aqui, shark, beleza Vai tomar banho Vai tomar banho Ó, e eu não aguentei Não aguentei a ansiedade E abri um ovo, Ani E no meu ovo veio a raia Ai, que bonitinha Ó, como ela é bonitinha também Que fofinha Gente, deixa eu colocar da família você, mãe Pra eu segurar ela Olha que fofinha Aí, pronto Ai, que linda Que fofa, que fofa, que fofa Eu amei, meu Deus Eu também amei Pessoal, falando nisso Se vocês quiserem o vídeo Da gente abrindo 20 ovos aqui do oceano Deixem seus comentários Deixem muitos likes E compartilhem o vídeo com seus amigos aí, galera Isso, gente Comenta aí se vocês querem pra gente fazer o vídeo, gente Tá Ó, bora lá E agora a gente vai abrir alguns ovos É, eu vou comprar um ovo Meu segundo ovo Eba, vamos lá Eu não sei qual espécie do oceano tem ainda, Ani Ah, eu também não sei Porque eu consegui só esses, né Eu consegui o shark e o polvo Gente, vamos lá Tá, vamos lá Olha como ficou bonito aqui, galera Ai, que bonitinho ficou, né, gente Ai, parece um cenário Eu pensei que ia ser bem diferente Tipo, sabe aquele rio? Eu pensei que ia ficar embaixo do rio Ah, eu também pensei, Ani Mas olha só que fofinho ficou Olha que bonito Parece cenoura Parece cenoura, né Eu pensei que era cenoura, gente Olha aqui atrás, Ani Que bonito Ai, que fofinho Olha Ficou muito lindo Abrei, gente Vamos ver aqui agora Entrei Ó, estamos no mar É, no aquário parece, né É, tá mais pra aquário, né Vamos lá, gente Entrar aqui E olha só, tá tudo azulzinho, né Tá muito lindo Ó, olha Mãe, aqui, ó Aqui aparece os do oceano Não aparece Sim, parece Deixa eu ver Ó, a raia O golfinho Ai, eu quero o golfinho O caranguejo também tem Nossa Deixa eu ver o que mais aqui Será que tem mais? Vá, eu vou abrir minha roupa Eu não tô sabendo de nada, Ani Vamos lá Comprei Beleza, mãe Pegou, gente Vai Vai o quê? Eu pensei que você ia comprar pra abrir Mas é verdade Vamos lá cuidar, gente Vamos cuidar dele, galera Bora lá O meu não quer nada, Ani Beleza O meu também não quer nada, gente O que será que vai vir? Nossa Eu quero o caranguejo Ou o cavalo marinho, Ani Eles são muito bonitinhos Eu também Eu quero o peixe espada O peixe espada? Ah, o meu ovo não quer nada Vamos no parquinho enquanto isso? Ah, então vamos Agora eles vão querer tomar banho quando ficar de dia Ah, verdade Ani, eu vou levar o meu ovo num carrinho que fica mais bonitinho Ah, sim, sim, sim Vamos lá levar ele Vem, ovinho Ai, que bonitinho Gente, tá na cara da mãe Olha isso O ovo tá na cara dela Tá, tá pantudo Calma, cadê o meu carrinho? Vou pegar um carrinho bem bonitinho Esse aqui, ó Carrinho de Páscoa Eita Aí, pronto Desbugou Agora desbugou o da mãe também, gente Aê Ó, que bonitinho Agora só tem que esperar ele querer alguma coisa Ele não quer nada Eu acho que ele só vai querer Tomar banho, mãe Tá, enquanto isso eu vou fazendo exercício com ele Pula Vamos pular pra fazer ele querer alguma coisa, gente Sim, senão ele não vai querer fazer nada Vem, ovo Ih, Nicole Meu ovo ficou preso Ai, tadinho Cadê, cadê? Ai, sai daqui, ovinho Ai, ui Ele não sai daqui, ovinho Deixa eu pegar ele Pega ele, mãe Que isso? Deixa ele ir Pronto Ei, Chini Ele bugou meu ovo Ovo Vem aqui, ovo Tá bugadão, gente Você não pode pegar seu animal de estimação agora Quê? Ele bugou Sai Não, Ni Calma E agora? Ué Bugou o seu ovo Bugou, mãe Ele não consegue passar Bugou, gente Eu vou lá pra Eu vou lá colocar o meu pra tomar banho, gente Eu vou deixar o ovo da mãe aí Tadinho, né O ovo da mãe vai ficar aí Pronto, peguei ele Ai, esqueci que tem como fazer isso O meu quer comer O meu quer comer Ui Que finalmente o seu quer comer Porque o meu não quer nada Opa, pera Deixa eu tirar ele aqui Ae Vamos dar sanduíche Será que ele quer sanduíche? Ah, sanduíche é gostoso Hambúrguer também O ovo do oceano ali gosta de hambúrguer, gente É verdade Ae Toma banho Eu quero tomar banho Agorinha ele vai ficar já Já Vamos, gente Vamos tomar banho Vamos tomar um banho Na sua casa tem banheiro, né Ai, Nhi Pega o seu pet shop Porque aquele pet shop tem tudo Verdade O pet shop é melhor, né, gente Já vem completo Completo Ó, Nhi O meu tá doente Doente? Meu Deus Ele já vai nascer, gente Corre Tá doente, Nhi Ó, meu Deus Eu quero muito peixe espada Ai Ai Vamos levar ele aqui Pra tomar banho Na água quentinha Eu não sei qual que é o meu, gente Ah, o meu é esse aqui Esse aqui Não, esse aí é o meu, Nhi Não, esse aqui é o meu Porque ele comeu Ah, então tá Ah, viu Gente, viu Pronto, Nhi Ah, não Toma banho O quê? O meu tá muito doentinho Gente, o meu vai nascer Pera, eu não sei qual que é o meu ovo Mãe, o seu ovo é esse aqui Vai, pega Me dá É esse aqui? É Não, não é o meu ovo É sim, mãe Então vamos lá E vamos colocar eles pra ir no hospital? Vamos Vamos lá, gente Se curar, né, galera O seu tá quase nascendo, Nhi Sim Nossa, eu acho que só falta esse Sério? Sim Eu acho que só falta esse, gente Nossa, então Meu Deus, é muito rápido O seu é muito rápido, Nhi Sim, vamos lá, galera Curar os ovos Pra gente ver O que que vai ser É, tô chegando, Nhi Tô chegando, tô chegando Ai, o meu falta fazer muita coisa ainda O meu vai demorar Não, acho que não falta muita coisa não, mãe Nem falta muita coisa, viu Tá, tô chegando, Nhi Vamos colocar ele aqui Pra o melhor jeito de se recuperar Melhor Ah, entendi Ele vai ficar deitadinho Mãe, eu acho que ele vai nascer Ah, mentira Eu acho, né, gente Vamos ver Eu acho que vai nascer agora O seu filhinho do mar vai nascer, Nhi Filhinho do mar Vamos Nasceu Meu Deus Nasceu? Ai, não Meu Deus Ai, que fofinho É o que a mãe queria Sim, o cavalo marinho, galera Ai, eu não tinha ele Ele é muito fofinho Ai, Nhi, ele é tão lindo O que será que vai vindo da mãe, gente? Ai, não sei Você pegou o meu Tá curando E aí só vai faltar uma coisa, então, mãe Sim, Nicole Vai faltar pouca coisa agora, galera Pessoal, comentem aí o que vocês já ganharam aqui, galera, do ovo Sim, comenta aí, não se esqueça Pronto O seu precisa mais de alguma coisa? Ah, ele tá com fome Ai, então vamos lá Ai, vamos pra escola Ai Pra escola, beleza, vamos Vamos pra escola O meu tá com sede agora Vamos lá Pra escola Nossa, ainda bem que a escola é bem pertinho, né? É, sempre foi pertinho Amo, amo Vamos Vamos Estamos chegando E chegamos na escola E aí vamos colocar eles pra tomar água e pra beber Tá, deixei o seu aí Tomar água e pra beber Vai, pronto O meu vai comer, Nhi Eu acho que ele vai nascer agora, Nhi Vai nascer, aham Vai Vai nascer Nasceu Ai, ele tá soltando coraçõezinhos O que ele é? Ah, lindo É o Nemo É o peixe palhaço Eu falei que era o peixe palhaço, gente Ah, que bonitinho Nossa Muito fofinho Eu amei ele Eu amei nos pets, Nhi Muito fofo, gente Nhi, vamos vestir eles? Ah, vamos Vamos Deixa eu ver aqui que roupa Como será que ele fica se eu vestir ele? Ah, eu acho que ele vai ficar muito lindo, Nhi Ai, que fofo Tá lindo Vamos lá colocar um bigodinho nele Bigodinho Bigodinho O meu vai usar gravata Ai, o meu também vai, então Eu sou chique, gente Ah, nossa Tem um chapéu rosa pra ele Nossa, que pequenininho, Nhi Pequenininho Eu tô vendo o chapéuzinho bem pequeno Nossa, quase que não dá pra ver o meu chapéuzinho O meu é o senhor, gente O senhor? O senhor é cavalo marinho É, senhor cavalo marinho Ah, eu vou colocar nome no meu também, Nhi Ah, vai se chamar listrado Listrado? Aham Olha Vai, deixa eu ver Olha o listrado Olha que lindinho, gente Pronto Ele ficou com o chapéuzinho Ah, deu certo, Nhi Olha o meu Deixa eu ver O meu é senhorzinho Senhorzinho, gente É um cavalo marinho espião, Nhi Ah, eu amei Gente, olha o jeito que ele anda Nossa, que fofo Anda não, né? Olha ali, já pensou em quando colocar a poção de montar nele? Que massa Nossa, ia ser muito, muito, muito top, gente Vamos levar ele lá pro mar? Eu quero ver como é que ele vai ficar, pessoal Nossa, eu acho que vai ser muito legal, Nhi Vamos lá Vem, listrado Nesse mar aqui, né? Sim Vamos lá Cheguei, Nhi Ok, vamos colocar eles E eu vou pular Ele tá flutuando na água Flutuando na água Olha que bonitinho Deixa eu ver, mãe Olha aqui Ele tipo nada, olha Gostei muito desses pets Olha, eles nadam Sério? Sério que eles nadam? Não sabia Gente, eu amei muito essa atualização Achei bem legal Gostei dos meus novos pets do oceano aqui Ficou muito divertido, galera Sim E comenta aí se vocês querem que a gente abra 20 ovos em um vídeo Aê, pessoal E, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu super like bafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, pessoal Obrigada por assistir até aqui Beijos Beijão Tchau 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 Obrigado.